Rapaziada, eu só passei aqui nesse vídeo, só pra avisar pra vocês, mano, que agora o canal tem um board muito zicoso. E basicamente lá tá acontecendo um sorteio, mano, de quem conversar mais em caos, chat, tudo assim, tá ligado? Quem interagir mais no seu vídeo do Discord vai tá ganhando 2 mil Robux. Fora que lá, rapaziada, tem uma aba de Anime Fighters, mano, que literalmente o pessoal coloca raids, o que você precisa de DPC, as raids que estão no momento, a ajuda atrial, print e etc. Até os cozes lá tem lá, tá ligado, família? Então, mano, entre lá que tem, tipo, muita coisa mesmo. E vocês vão conseguir realmente conhecer as nossas pessoas e farmarem com elas. Então, eu te espero lá, mano, e também eu quero ver como eu vou já estar conversando pra ganhar esses 2 mil Robux. Bom, 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 rapaziada, é o seguinte, mano, estamos aqui hoje no Anime Fighters Simulator, tropinha. Como vocês podem ver, mano, estamos aqui hoje no Update 19, exatamente, rapaziada. Basicamente, o Anime Fighters Simulator atualizou ontem, ou hoje, porque eu tô gravando esse vídeo, meia-noite, 42. Então, basicamente, atualizou hoje mais cedo, tá ligado, rapaziada? E nisso, mano, saiu, tipo, muita, mas muita coisa mesmo. E exatamente como você viu pelo título, rapaziada, saiu uma Game Pass de graça, mano. E não é qualquer Game Pass de graça, não. É literalmente a Game Pass mais cara do game. E é exatamente o que eu tô falando, mano. A Game Pass de 2 mil Robux, mano. Exatamente, rapaziada. Eu vou também aqui explicando pra vocês como você vai estar conseguindo pegar ela, tá ligado? Então, meio que assiste até o final do vídeo, pra você poder entender melhor. E também pra você conseguir fazer o que eu ensinar aqui, né, mano? Porque não tem como você ver 3 mil de vídeo e depois parar, tá ligado, mano? E claramente, mano, aqui no início do vídeo eu vou estar te convidando, meu queridão. Cara, você caiu de paraquedas aqui no canal, mano. Tá se inscrevendo aqui, mano, porque tem vídeo todos os dias, tranquilo, velho. Também tem que cenário agora super maneiro aqui, mano, que eu acabei montando. Eu acho que tá bem legal. Comenta pra mim se você achou que cenário tá legal, mano, que eu quero ver os comentários e quero ver as opiniões. Então, comenta aí pra mim, mano, que eu quero saber sobre o cenário novo, já é? Mas, basicamente, mano, o que, rapaziada? Basicamente, na atualização, como eu falei pra vocês, mano, saíram literalmente essa Game Pass de graça, tá ligado? E, mano, não é difícil pegar, mas também não é muito fácil, sendo bem sincero, mano. Tipo, tem uma certa dificuldade, tá ligado? Você vai meio que sofrer um pouquinho, sendo bem sincero com vocês, tá ligado, mano? E por que eu falo isso, rapaziada? Vai ser um ou dois. Ou você vai ter comprado já, né, mano? Querendo ou não, você pode ter como você comprar ela, mas, tipo assim, você não vai gastar 2 mil Robux, você vai gastar bem menos, tá ligado? Ou você vai conseguir pegar na raça, que, no caso, eu acho que vai ser o problema dos free-to-plays, mano. Pegar, tipo, na raça, na raça mesmo. Inclusive, nem eu fiz isso ainda, mano. Como vocês podem ver aqui, assim, ó, o meu Yen, o meu Lucky tá em 10 ainda. É pra ele ficar em 13, tá ligado? E se você for aqui no shopping, mano, essa Game Pass de Lucky, ela dá mais 3 de Yen. Exatamente, rapaziada. Ela dá mais 3 de Yen. Então, basicamente, se eu pegar a que faz a mesma coisa aqui, ela vai dar mais 3 de Yen pra mim também. Então, eu ficaria com 13,5, tá ligado? E, tipo assim, ajudaria demais, mano. Demais, demais mesmo. Seria um bagulho realmente bem absurdo, tá ligado, família? Então, mano, basicamente, pra você tá conseguindo pegar essa aqui, não é muito difícil, não. Vocês vão ter que, primeiramente, ir lá no mapa de Super Island. Exatamente, mano. No mapa de Super Island aqui, rapaziada. Pra você tá conseguindo pegar aqui essa Game Pass, tá ligado? Então, basicamente, mano, pra você pegar a Game Pass, é bem simplesão. Primeiramente, você vai ter que pegar o personagem que você quer pegar. Ela, obviamente, é da Game Pass, mano. Porque, querendo ou não, você vai ter que precisar de alguns personagens. Exatamente, rapaziada. E por que isso? Essa Game Pass que você ganha, basicamente, é literalmente, mano, a nova passiva, rapaziada. Exatamente, mano. Teve uma nova passiva aqui no Fight Simulator. Nossa, minha carta ficou estourada. Olha ali, mano. Meu Deus do céu. Tem que comer. Agora melhorou. Perfeito. Mas, tem também ser uma nova passiva, rapaziada. Aqui, agora no Fight Simulator, você consegue, literalmente, conseguir mais luck, mano. Exatamente, rapaziada. Deixa eu ver aqui, agora, aqui, ó. Deixa eu ver algum personagem aleatório que eu posso ter aqui. Que eu tenha bastante luck dele. Deixa eu ver aqui, mano. Um mapa que eu tenho bastante, rapaziada. Eu vou ter aqui, eu acho, de slime, mano. De slimezão. Então, deixa eu tirar essa aqui rapidão, nesse último mundo. E pegar alguns personagens de slime lá, rapaziada. Pra vocês poderem estar vendo aqui a nova passiva. Mas, eu consigo mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Aqui, no caso, é a passiva de luck, rapaziada. Literalmente, cadê uma passiva aquela de luck, 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 mano? Que você, literalmente, consegue ela, mano. E ela dá, tipo, mais... Um pouquinho mais de luck lá. Eu não sei quanto exatamente ela vai estar dando, mano. Eu tô ligado que a luck 3, mano. Que ela tem aqui, assim, ó. Cadê luck 3? A luck 2, rapaziada. No caso, mano. Luck 3 não. A luck 2 aqui, mano. Que é 1% de chance de conseguir. Ela dá, literalmente, eu acho que 0,25. Algum bagulho do tipo, tá ligado? E também tem a luck 3, mano. Que, no caso, a luck 3, rapaziada. Ela dá, tipo, assim, muita coisa, rapaziada. Eu não consigo ver aqui porque eu nunca peguei ela, tá ligado? Mas, ela, literalmente, dá, tipo, muita. Mas, muita coisa, rapaziada. Muita coisa mesmo, tá ligado? Então, se você, no total, com o seu time completo... Completo, não. Com 6 personagens do seu time. Se eu não me engano, você já consegue, literalmente, rapaziada. Pegar o seu mais 3 de luck. E, exatamente, acho que eu tô falando pra vocês. O OnlyFast, quando a gente deram uma Game Pass, meio que de graça, tá ligado? Porque os Free2Plays vão sofrer pra caramba pra pegar um time com isso. A não ser que você pode pegar girando, tá ligado? Você pode, literalmente, pegar girando, mano. Aqui, no caso, no ponto de ver, é a melhor ideia do mundo. Você pode ir lá no primeiro mundo, tá ligado? Chegar no seu primeiro mundo aqui, assim, ó. E, literalmente, pegar girando, rapaziada. Você pode fazer o quê? Aqui no primeiro mundo, literalmente, ativar todos os bagulhinhos, tá ligado? E ficar dando super giro. Porque o super giro aqui desse mundo é, basicamente, de graça. Então, tipo assim, olha aqui, ó. Eu acabei de pegar o Mystical Shine, infelizmente. Eu não queria pegar esse Mystical Shine, mano. Droga, velho. Mas, basicamente, você pode fazer isso aqui, ó. E ficar pegando essas passivas. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver se eu peguei alguma passiva rara aqui, tá ligado? Vai se eu peguei a Reach 3 aqui. E eu não sei. Então, basicamente, mano, é isso aqui que eu posso fazer pra vocês, mano. Vocês, literalmente, conseguem, mano, aqui pegar essas passivas. Se você pegar o Lucky 3 em um 6 personagem, você consegue, literalmente, a Game Pass de graça. Tá ligado, família? E eu vou fazer isso, eu não me sinto com vocês, eu vou fazer isso pra poder estar girando de noite. Eu acho que os youtubers que são realmente viciados aqui da Impact Simulator vão querer estar atrás de fazer isso, tá ligado? Eu acho, bem provavelmente, eles vão querer fazer isso. Então, eu também não quero ficar pra trás e também vou começar a fazer, tá ligado, família? Então, basicamente, o que, mano? Primeiramente, basicamente, mano, o que eu quero pra vocês? Essa passiva não é uma passiva realmente tão, tão fácil de pegar. Ela tem uma certa dificuldade, tá ligado? Mas, ela realmente ajuda demais, mano. Tipo assim, vai ser a mesma coisa do que o Ghost, vai ser, literalmente, a mesma coisa que o nosso personagem de farm. Só que, eu acho que, eu não sei se é mais difícil ou mais fácil. Eu acho que é a mesma raridade, mano. Então, você vai poder fazer a mesma coisa, só que com aqueles personagens de Lucky, tá ligado, rapaziada? Então, basicamente, mano, eu espero que vocês tenham gostado. Tipo assim, é, literalmente, uma Game Pass de graça, tá ligado? Se você for parar a pensar, porque você consegue dar, literalmente, giro de graça lá no primeiro mundo. E depois pegar eles, tá ligado, família? Eu acho que vocês entenderam a minha lógica, entendeu, mano? Então, basicamente, se você fizer isso tudo bonitinho, você vai estar conseguindo pegar aqui o personagem, rapaziada. Fazer um time full dele, você provavelmente consegue até mais de 3 de Lucky. Deve conseguir uns 3,5, tá ligado? Uns 3. Então, vamos colocar aqui, redondando a mente, pra 4, tá ligado? Vamos redondar aqui pra 4, pra vocês entenderem um pouco melhor. E com 4 de Lucky, vocês estão ligados que, tipo, mano, sério, pra um free to play, isso é muita coisa. Um free to play, sei lá, 3, tá ligado? Com mais 4, ele vai ficar com 7, entendeu? Então, tipo assim, é como se tivesse comprado duas Game Pass, tá ligado? Você tem 2.000 e a de uma coisa normal online. Então, mano, vale, tipo, super a pena. Você farma, 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 farma. Quando for deixar girando, você equipa todos os seus personagens. E depois deixa girando lá, tá ligado, mano? Assim vai aumentar muito a sua sorte, né, mano? Então, eu vou estar atrás de fazer isso também, rapaziada. Eu preciso também upar aqui. Eu vou voltar a farmar, velho, que eu fui gravar esse vídeo aqui. Eu parei meu farm, eu tava girando pra upar personagem, porque tá com o evento de WXP. Então, basicamente, é esse aqui o vídeo pra vocês, mano. Se você gostou do vídeo, rapaziada, comenta pra mim, mano, se você gostou. Dá um novo cenário, que eu não falei pra vocês. O cenário que eu curti bastante, tá ligado? Esse cenáriozinho aqui, ó, tá bem bonitinho no meu ponto de ver, pelo menos. Então, mano, basicamente, rapaziada, eu queria falar sobre essa nova passiva que veio aqui pra vocês, que tá literalmente dando Game Pass de graça, né, família? Então, mano, é o seguinte. Se você gostou do videozão, manda esse likezão, rapaziada. Um beijão, valeu, falou, e isso aí, pum, tchau! E aí, pum, tchau! E aí, pum, tchau!